Seja bem-vindo ao canal Hoje na História das Santidades, é muito bom ter você aqui. No vídeo de hoje, vamos contar a história de Nossa Senhora do Bom Sucesso, uma das mais importantes santas da história da Igreja Católica. Ela é venerada especialmente na região da América Latina, onde é considerada padroeira de várias cidades. A história de Nossa Senhora do Bom Sucesso começa no século XVI, na cidade de Quito, no Equador, onde uma freira chamada Madre Mariana de Jesus Torres teria tido uma visão da Virgem Maria. Nessa visão, Nossa Senhora teria revelado à Madre Mariana uma série de profecias sobre o futuro da Igreja e do mundo. Significado do nome. Bom sucesso significa bom resultado, bom acontecimento. Significa, em última análise, a felicidade e a paz que tanto almejamos. Nesse título e aparição de Nossa Senhora ela nos ensina que, para alcançarmos tal felicidade em nossa vida, é preciso encarar a verdade e enfrentá-la. Assim, ela alertou a humanidade através das aparições a uma religiosa em Quito, no Equador. As primeiras revelações de Nossa Senhora do Bom Sucesso Nossa Senhora do Bom Sucesso fez sua primeira aparição no dia 2 de fevereiro de 1594, aparecendo a uma religiosa, a serva de Deus Mariana de Jesus Torres, em Quito, no Equador. Em sua aparição, Nossa Senhora profetizou para a irmã muitos fatos que a Igreja viveria no século XX. Nossa Senhora previu que o Papa Pio IX iria proclamar o dogma da Assunção. Ela também previu que o Equador teria um presidente que morreria como mártir, o que de fato aconteceu. O Milagre do Coração da Irmã Mariana A Irmã Mariana foi a grande responsável por consagrar o Equador ao Sagrado Coração de Jesus. Até hoje, milagrosamente, seu coração continua intacto, ficando exposto na cidade de Quito. Nossa Senhora do Bom Sucesso também previu o nascimento do Santo Cura de Ars, também conhecido como São João Maria Vianney. Todas as previsões de Nossa Senhora do Bom Sucesso reveladas à Irmã Mariana sobre os males que infligiriam a Igreja e a sociedade se relacionam ao século XX e também ao nosso tempo. Uma Santa Irmã Através das profecias de Nossa Senhora do Bom Sucesso a Irmã Mariana soube das necessidades e sofrimentos pelos quais passaríamos. Ela ficou assustada com as grandes desgraças que iriam afligir a Igreja no século XX, a impiedade, a heresia, e a impureza, que continuam presentes até os dias atuais. Devido a essas três realidades que até hoje assolam a Igreja e a sociedade, a Irmã Mariana, cujo corpo continua milagrosamente intacto até o tempo presente, livremente se propôs a sofrer por nós. As profecias continuam. Quase todas as previsões de Nossa Senhora do Bom Sucesso já se realizaram. A Virgem Maria prometeu proteger quem propagar a devoção a ela. Nossa Senhora também previu que a devoção a ela com o título de Nossa Senhora do Bom Sucesso só seria difundida no século XX. Ela previu também, no final do século XVI, que no século XX haveria um espírito de impureza, que iria saturar a atmosfera desse tempo. É possível ver que essa previsão se tornou real ao observarmos o celular, a televisão, a internet, e outras coisas que nos levam à impureza. Nossa Senhora do Bom Sucesso diz que quase não haverá mais nenhuma alma virgem no mundo. Mesmo assim, a Nossa Senhora do Bom Sucesso promete que ainda existirão pessoas boas, que a ela se dedicam, principalmente na vida religiosa. Mais previsões de alerta e uma promessa. Nossa Senhora do Bom Sucesso também previu que as almas das crianças ficariam mais pervertidas, principalmente nas escolas, pois é lá que a inocência infantil das crianças é perdida e, como consequência disso, haveriam bem menos vocações sacerdotais. A Virgem do Bom Sucesso diz também que o clero secular estaria ainda muito distante de seu ideal, já que os padres descuidariam de seus deveres sagrados, perdendo orientação divina. Eles se afastariam do caminho de Deus rumo ao ministério sacerdotal. Os padres buscariam seu próprio bem-estar e sua própria riqueza. Ainda assim Nossa Senhora do Bom Sucesso promete que, se nós rezarmos esta noite escura acabará, e Deus enviará um pastor que irá renovar o espírito dos seus sacerdotes. Curiosidades interessantes sobre Nossa Senhora do Bom Sucesso A devoção à Nossa Senhora do Bom Sucesso começou no Equador, mas se espalhou rapidamente por toda a América Latina, especialmente no Peru, na Colômbia e no México. A imagem de Nossa Senhora do Bom Sucesso é representada vestida com um manto e uma coroa, e carregando o menino Jesus no colo. Ela também costuma ser retratada pisando uma serpente, símbolo do mal. A devoção à Nossa Senhora do Bom Sucesso é especialmente forte entre as mulheres, que frequentemente buscam sua intercessão em momentos de dificuldade, doença ou desafio. Em algumas cidades da América Latina, como Lima, no Peru, Iquito, no Equador, existem igrejas e basílicas dedicadas à Nossa Senhora do Bom Sucesso, onde os fiéis podem venerar a imagem da santa e participar de missas e outras celebrações religiosas. A festa de Nossa Senhora do Bom Sucesso é celebrada em diferentes datas ao redor do mundo. No Equador, por exemplo, é comemorada em 2 de fevereiro, enquanto no Peru é celebrada em 15 de agosto. Oração à Nossa Senhora do Bom Sucesso Ó Rainha dos Céus, Mãe do Bom Sucesso Filha favorecida do Pai Mãe de Jesus e da Humanidade Esposa do Espírito Santo Templo da Santíssima Trindade Lembra-te, Virgem Maria do Bom Sucesso De todos vossos filhos e filhas, de modo particular os sofredores Eu venho a Ti, Mãe Misericordiosa E peço-te, por Teu amor Que Tu alcances de Deus Pai uma fé viva que nunca perde de vista as verdades eternas Do Filho, uma esperança firme de que eu sempre aspire alcançar as coisas do alto E do Espírito Santo A caridade inflamada para que eu sempre viva e Ame a Deus sobre todas as coisas Santíssima Virgem, que por Teu auxílio Eu possa amar e desfrutar de Ti eternamente na glória Saúdo Maria, Filha Favorita de Deus Pai Reze uma Ave Maria Saúdo Maria, Mãe do Filho Divino Reze uma Ave Maria Saúdo Maria, Esposa Singular do Espírito Santo Reze uma Ave Maria mais glória ao Pai Santa Maria do Bom Sucesso rogai por nós Amém Espero que tenham gostado de conhecer a história de Nossa Senhora do Bom Sucesso e sua mensagem de esperança e proteção Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca mais tempo e clique agora no botão de inscrição Para não perder os próximos vídeos sobre santidades e outras histórias incríveis Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com os seus amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer a história de Nossa Senhora do Bom Sucesso A sua ajuda é muito importante para que possamos levar conteúdo de qualidade a mais pessoas Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo